Justo chegou. Ele não sabe do lugar secreto da reunião do Kong, mas sabemos que o Kong está hostando uma partida louca no Café Shisha, e nós suspeitamos que a reunião vai ter lugar perto. Boa sorte, 47. Fala aí, rapaziada! Beleza? Tudo certo com vocês? Aqui, Falar com vocês é o Homem. É o seguinte, rapaziada. Estamos aqui na missão bônus, uma casa sobre areia. E eu quero fazer esse desafio aqui, ó. Descafeinado. Creio eu que seja com o Café, e eu já achei um jeito de entrar lá, tá? Eu já joguei umas duas vezes aqui pra eu poder me localizar. É o seguinte, ó. Vamos lá, saí daqui. Vamos lá no Café direto. Olha o Café. Cadê? Eu tinha me localizado, né? Não, bravo. Nossa, já me perdi de novo. Aí, vamos lá. A gente tem que entrar dentro do Café. Só que pra entrar dentro desse Café, tem que ter um... E, ó, tá vendo? Queiro eu que eu tenho que derrubar esse bagulho na cabeça de alguém. E eu já sei como subir. Porque eu li em um dos meus vídeos lá, eu subi uma vez no teto. Ali em cima. Tem um bagulho aqui, ó. A gente vai aqui rapidinho. Vai aqui, sai. Vai lá. Vamos lá. Beleza. A gente pegou o convite ali, tá ligado? Para aí, meu filho. Eu sei que faz parte quando que alguém vai chegar ali, né? Vamos ver aqui, né? Vamos lá. Invite só. Por favor, apresente a sua convite pessoal. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Eita porra, eu tô encolgado. Eu vou aqui no banheirinho. Certo? Vou pegar essa porra aqui. Não, sobe aqui. Tem que só ficar esperto no cara. O que eu vou fazer, galera? Eu vou dar um save. Para eu poder, né? Saber quando que o cara vai estar ali. Deixa eu só dar um save aqui rapidinho. Por que, galera, que eu vou dar um save aqui? Porque eu vou ter que acertar muito na hora que ele tá passando. O certo é que acertar bem na olhinha. Bem na cabecinha. Né? Que delícia. Vamos colocar aqui. E vambora. Deixa eu só botar a minha arma aqui na mão. E eu tenho que ver certinho onde é que eu tenho que atirar ali, ó. Tá vendo? O cara tá ali chegando, ó. Eu tenho que atirar exatamente onde ele estiver. 3, 2, 1 e vai. Vamos ver. Não. Errei, tá vendo? Ah, meu Deus do céu. Errei. Mas vocês entenderam, né? O que é pra fazer, né, galera? Vocês tem que pegar. Entrar ali no barato. Subir. O foda é o timing, né? O foda é o timing do momento. Pra você tocar bem em cima da cabeça. Por isso que vai ser o pior da missão, né? Você ter o tempo certo. Pra poder acertar. Eu não sei qual que é esse tempo. Porque não dá pra ver ali no mapa direito. Tá vendo? Ó, tá vendo? Deixa eu mudar. Vamos rapidinho. Ó, ele tá ali, ó. Parece que alguém me lê. Atenção, 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 atenção. Olha aí. Oi? Oi, é? E esse foi... O desafio descafeinado. Tá certo? Espero que vocês tenham curtido, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal pra mais conteúdo, beleza? Então, rapaziada, valeu. Um beijo. Eu fui. E tchau. Tchau.